Vamos para a horta? E quando aquelas praguinhas, aqueles bichinhos, mosquinhas, larvas querem tomar conta da nossa couve, da nossa plantação, o que fazer? Bom, o Siloé mais uma vez traz uma ideia legal de como repelir esses insetos que podem atrapalhar a sua produção aí na horta. É agora no Minha Horta na Cidade. Se a sua horta não tem cor, algo importante está faltando. Existem benefícios em misturar flores no meio dos vegetais, além da estética. Isso pode até soar como delírios de um hippie dos anos 70 que acredita em flower power. Mas prometo que não é loucura. Misturar flores na horta é essencial. Loucura seria deixar de misturar. Já vou te explicar. Me chamo Siloé Oliveira, artista e jardineiro, e acredito ser importante unir o útil ao agradável. Me siga nessa jornada em que viso criar uma vida mais aprazível e sustentável nesta minha horta na cidade. A ordem do dia do mundo moderno é compartimentar. Desde a indústria, a vida pessoal, até o planejamento das cidades. Cada aspecto do viver é separado. Vivemos em planos cartesianos, mesmo que estes sejam raros na natureza. É como se estivéssemos em um pesadelo, presos num caderno quadriculado da quarta série. Existem motivos para isso. Eficiência sendo o motivo principal. Mas aderir rigidamente a classificações pré-determinadas pode diminuir a eficiência. No jardim é bom misturar flores no meio das hortaliças, ao invés de ter uma área somente com flores e outra com vegetais. Existem benefícios em fazer isso. Aqui vai algumas razões do porquê misturar flores com vegetais. É uma ótima ideia. Lembre das abelhas. Se você providencia flores no seu quintal, polinizadores como abelhas vão visitar seu jardim com mais frequência. Já que muitos vegetais como pepino ou tomate precisam da polinização para produzir fruto, se você providenciar flores o tempo todo, esses insetos vão visitar mais vezes, ficar mais tempo e trazer amigos. Até grandes pomares de fruta aqui alugam caixas de abelha durante a florada para polinizar as fruteiras. Se esses pomares não fossem monoculturas e tivessem flores diversas o ano inteiro, haveriam mais abelhas naturalmente no local. Infelizmente, abelhas estão desaparecendo devido ao distúrbio de colapso das colônias, provavelmente devido à monocultura. Quando criamos jardins com diversidade de flores o ano todo, estamos providenciando um local seguro para as abelhas viverem. Algumas flores atraem pássaros que defendem suas plantas. A florzinha, por exemplo, atrai beija-flores que comem mosca branca. Aumentando a biodiversidade, você também atrai insetos beneficiais que matam pestes. Flores fornecem habitat e fonte constante de néctar. Algumas flores utilizam química para se proteger de pestes como verdadeiras armas. não devemos deixar os invasores cumprir nosso jardim puro. Devemos lutar contra essas pestes e limpar nosso solo desses sanguessugas do reino das plantas. Usaremos armas químicas para lutar. Nematodos? Nunca mais! Bugões? Nunca mais! Viva o reino das plantas! De fato, o cravo de defunto exala compostos nematicidas, como o alfa-tertienila, que mata nematodos, protegendo a beterraba, couve e repolho. Mas além dessas razões tão práticas, as flores atendem à necessidade humana de cor e beleza. As crianças naturalmente são atraídas por flores, porque servem como outdoors naturais. Com suas cores vivas e simetrias, seus aromas também, flores existem para atrair. Plantar elas nos canteiros entre os vegetais transforma uma simples horta utilitária em um espaço de beleza e prazer. Nos lugares urbanos, elas têm um propósito a mais no jardim. Elas embelezam seus canteiros de vegetais no seu jardim da frente ou na varanda de prédio. Misturar pontos de cor entre tomateiros e outras plantas desengonçadas transforma um simples canteiro em algo espetacular. Então lembre de cultivar flores, como cravo de defunto, zinha, capuchinha, cosmos, na sua horta. E assim que elas florescerem, você entenderá porquê. Olha aí que maneira inteligente de atacar ou de vencer as pragas. E ainda deixar tudo muito bonito aí perto da sua horta. Gostou, né? Então quero ver seu jardim ou horta bem bonito e florido e com as pragas no lugar certo. Agora é hora de presente para você. Eu tenho aqui a revista Fique Leve. Essa revista tem um conteúdo de saúde física, mental e espiritual. E você sabe que é preciso cuidar do seu corpo, da sua mente, porque um interfere no outro. Então se o seu corpo está doente, com certeza o seu raciocínio, o seu intelecto vai ficar prejudicado. E também a sua vida espiritual, porque nós somos um ser só. Então é por isso que a revista Fique Leve foi preparada para você por especialistas, médicos, também pastores, pensando no plano de Deus para a sua vida. E Deus quer que você vive em abundância, está lá na Bíblia. Então, se você quiser receber a revista Fique Leve, é só ligar 012-2127-3121 ou escrever para a gente, novotempo.com barra vida e saúde. Combinado? Agora é o seguinte, eu pauso rapidinho aqui o Vida e Saúde. E na volta, a doutora Shirley volta comigo, mas ela vai para a bancada. A gente vai fazer essa deliciosa receita. Cinnamon Roll, olha só, sem nada de origem animal. Essa delícia pode sair aí na sua casa também. Então fica com a gente para acompanhar. E aí E aí